Fala pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente eu quero saudar todos com a santa paz de Deus, por Jesus Cristo que habita em nossos corações. Eu quero abordar aqui um assunto, venho refletindo sobre esse assunto já faz algum tempo, achei relevante fazer uma dissertação sobre isso, discorrer sobre essa polêmica, não quero aqui com esse conteúdo, com essa abordagem, polemizar mais ainda, eu quero sim poder imprimir aqui minha opinião e na esperança de que você que vai assistir esse vídeo, você que nos acompanha e outros que às vezes vão chegando novos aqui no canal, também possam usar a minha opinião, ouvir essa reflexão, esse convite à reflexão, somando as opiniões e conteúdos de outras pessoas também, para nisso, com essas ferramentas, construir conhecimento ou pelo menos alicerçar a tua opinião. De forma alguma quero com os meus conteúdos ser formador de opinião, apesar de que as pessoas que aparecem aqui no YouTube são considerados e chamados de influencers, ou seja, influenciadores. Mas longe de mim, apesar de ser um rótulo e uma nomenclatura muito comum, não é essa a minha intenção com o canal e com o conteúdo. Antes de partir para a abordagem, e eu peço que você não desligue, que você não saia desse vídeo, antes de saber a essência desse conteúdo. E se você for comentar, assista até o final. Não assista um minuto, meio minuto ou dois minutinhos e depois ainda se considere no direito de imprimir opinião sem ter ouvido toda a minha fala e assistido todo o conteúdo, tá bom? Agradeço aqui por todos os inscritos, as pessoas que comentam, incentivam que a gente não pare, apesar de eu estar bastante parado com o conteúdo, pretendo voltar. Como vocês podem ver, não estou gravando, não tenho estúdio de gravação, estou no quarto do meu filho e tenho uma vida bastante corrida, trabalho para me sustentar, sustentar a família, na minha casa somente eu trabalho. Minha esposa cuida das crianças, tenho eu três filhos, um de 13 anos, o meu primogênito, uma menina de 11 anos e um bebê agora de um ano e quatro meses. São eles, o mais velho Davi, tenho também a Sara, que é a do meio, e agora o meu caçula, chamado Samuel. Todos são promessa de Deus na nossa vida. Se vocês observarem que vai ter algum barulho no fundo, às vezes meu filho gritando, batendo na porta, que nem agora, e isso é a vida de quem tem criança pequena, não se incomodem, e eu vou tentar também não perder o fio da meada nem a comunhão ao discorrer sobre o assunto. Bora para o assunto de hoje, antes de mais nada também, antes que eu me esqueça, estou ficando enferrujado e perdendo às vezes a dinâmica de fazer essa abertura do vídeo. Peço que você se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito. Ative o sininho de notificação para saber quando a gente está com conteúdo novo, tá? É na barrinha vermelha escrito inscrever-se e tem um sininho do lado, você clica todas as indicações e notificações para que não perca nada sobre as novidades do canal CCB Transparente, tá bom? Outra coisa, clica no joinha, tem um joinha aí que fica para cima e o outro que fica assim para baixo. Você clica no joinha que fica para cima caso eu tenha gostado do conteúdo, se também de repente achar que não foi bacana a nossa abordagem e der o dislike, a gente lamenta, mas entende e respeita a tua opinião. Como também quando eu não gosto de alguma coisa, eu clico no dislike. É a minha forma às vezes de também deixar claro que de alguma forma eu achei que foi pesado demais. Para eu dar o dislike no canal de alguém, no conteúdo de alguém, eu tenho alguns critérios para isso. Se o conteúdo for ofensivo, se o conteúdo for desrespeitoso, se o conteúdo for louco, desalicerçado, desembasado, principalmente quando se trata de assuntos espirituais relacionados à Bíblia e à fé cristã, aí eu uso isso como critério para dar o dislike. Então não saio dando o dislike para todo mundo só porque eu não gostei do cabelo da pessoa, não gostei da cor da pessoa, não gostei do jeito como ele fala ou se ele gagueja, não é isso. Precisa seguir esses critérios que eu estou falando aqui. Então, se quiser usar também como alicerce os critérios que eu uso para dar like e dislike, fique à vontade. Já se passaram cinco minutos e eu estou falando aqui ainda, fazendo uma introdução. Que introdução longa é essa, né? Mas o assunto de hoje é sobre esse assunto polêmico girando em torno da ideia de se a Bíblia é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus. Vimos que há alguns anos, pouco tempo, mas já passaram-se anos, na contracapa do nosso inário, ali onde tem pontos de doutrina, foi modificado alguma coisa e quando teve essa modificação, bastante youtubers abordaram esse tema, polemizaram, uns concordaram, outros discordaram e muitos discorreram de forma, da forma que entenderam essa ocorrência e virou uma salada, um problema gigantesco. Outros compreenderam, são mais flexíveis e mais reflexíveis a respeito de quando vê uma coisa não se precipitar em opinião antes de filtrar o conteúdo e analisar o porquê das coisas. Bom, mas eu não vim com esse conteúdo fazer aqui defesa da decisão dos irmãos, dessa solenidade, dessa reunião em que eles deliberam isso ou aquilo, decidem isso ou aquilo. Eu não vim fazer defesa e meu canal não é um canal de defesa da instituição. Eu gosto muito da congregação, sou membro desde 97, batizado, e comecei a frequentar antes de 97, um ano e pouco antes de batizar. Irmãos, eu acho que é uma perda de tempo fazer defesa da instituição. O trabalho de um cristão não deve se aplicar nesse tipo de esforço, visto que a nossa luta está em campos espirituais, está no plano espiritual. E também não devemos, eu acho que é um pouco arrogante demais, ou um pouco, sei lá, exagerado demais dizer que somos defensores da palavra. Ainda que, na verdade, é mais fácil falar que somos alunos, ou estamos aprendendo, ou queremos aprender, enquanto ensinamos alguma coisa também. Existe uma frase que eu gosto bastante de falar nos meus vídeos, e meus vídeos são assim mesmo, discorrendo e sendo espontâneo. Uma frase que eu gosto, e vou repeti-la aqui para vocês, que é assim, ninguém é sábio demais que não possa aprender algo novo, e também ninguém é tolo demais ou indouto a ponto de que não possa ensinar. Então, partindo desse pressuposto, todos nós somos professores e alunos ao mesmo tempo, porque todos temos algum conhecimento que é útil para embasar e ajudar a somar o aprendizado do outro. Enquanto que, se houver sabedoria em você, você também é como uma esponja, absorve conhecimento de outras pessoas, não se sentindo professor toda hora, mas sempre lembrando que é importante mais ser aluno do que se sentir professor. Sobre o assunto desse vídeo, eu tenho a seguinte opinião. A Bíblia é a Palavra de Deus ou ela contém a Palavra de Deus? Eu penso assim, o que é a Bíblia? A Bíblia, o livro. Historicamente, sabemos que a Palavra de Deus foi escrita inicialmente no tempo de Moisés pelo dedo de Deus e elaborado ali por instrução da voz de Deus a Moisés os mandamentos escritos em pedra pelo dedo de Deus. Pedras essas que, quando Moisés desceu e viu o povo se corrompendo com o bezerro, destruiu o bezerro e a pedra, agindo ali com ira contra os idólatras e contra a obstinação do coração do povo de Israel. No entanto, isso não destruir a Palavra de Deus, nem tampouco acaba com a obra de Deus e se encerra os escritos, e se encerra a Palavra de Deus. Não, é só o relato de um evento que me pareceu bem ter comentado aqui agora. Ora, sabemos que na história desses mais de dois mil anos da vinda de Jesus Cristo e também do período antes de Cristo, a Palavra de Deus, relatada por Deus e revelada por Deus, inspirada por Deus aos juízes, sacerdotes, profetas, Eram escritas em pergaminhos, ou seja, em cada tempo havia material onde se imprimia o que se pretendia gravar, onde se fazia gravuras. Existiram muitas formas no período da história da humanidade de se imprimir uma escrita a partir do momento que a escrita foi desenvolvida. Porque para tudo teve um start. Então, voltando para a ideia de Deus falando com o homem, instruindo o homem, falando e escreve, como muitas vezes a gente diz, a Bíblia dizia, escreve o que vistes, por revelação. Sabemos que em cada tempo havia o lugar de se escrever. Pedras, pergaminhos, que eram coro de animal, depois tecidos e materiais desenvolvidos de acordo com o tempo e a tecnologia do tempo, o conhecimento do tempo. Chegou o tempo do papel impresso, chegou o tempo também da revolução industrial, E hoje nós temos o que chamamos de cadernos, de papel, temos os livros em papel impresso, feitos em larga escala, de maneira industrializada e sendo distribuídos no mundo aos montes. E isso vale para a Bíblia e para muitos outros livros. Então, o que é a Bíblia? A Bíblia é um compilado, e isso é historicamente comprovado, é um compilado de muitos livros, livros sagrados, isso é importante ser frisado, é o compilado dos livros sagrados, ou seja, a união desses livros em um único livro, onde forma o Bíblos. Bíblos era como era chamado, a reunião desses livros, a junção desses livros. E esse compilado bíblico, essa enciclopédia, enciclopédia bíblica, bíblica agora, essa enciclopédia dos livros sagrados, deu-se o nome de Bíblia. E contendo dentro desse compilado a Palavra de Deus. A Palavra de Deus está contida, se contém, na minha opinião, no que hoje chamamos de Bíblia. É errado, então, dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus? Não, é correto. É correto, porque quem assim o fala, está falando por respeito ao escrito, que se carrega dentro desse compilado, impresso e elaborado, num... num material. Num material bíblico, um material que é chamado de livro. é chamado de livro. Ali contém a Palavra de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus? Sim, porque esse compilado, esse livro, ele contém somente esse escrito, somente esses valores, que são a vontade expressa por revelação, a vontade de Deus expressa por revelação e reunida, organizada, pela própria inteligência e sabedoria que Deus deu para aquele, a quem ele usou para, como instrumento, como vaso, para construir, para organizar a Bíblia, para organizar a Palavra e escrevê-la. E com o tempo, até quem organizou a Bíblia e transformou nesse compilado que hoje nós carregamos embaixo do braço e levamos para os cultos e usamos para nossas pesquisas e para pregações, foi Deus que deu essa sabedoria ao homem. Mas por que eu considero que a Bíblia contém a Palavra de Deus e acho isso lógico, é sensato, acho isso coerente? Porque, vejamos bem, algumas pessoas, alguns evangélicos, têm por costume e trabalho no Evangelho distribuir folhetinhos. Vamos usar o exemplo desses que distribuem folhetos, onde tem sempre um capítulo com alguma exortação também, algum conselho para aquele que lê a procurar uma igreja. E ali tem sempre o uso de algum versículo ou capítulo bíblico para tanto. Aquele folhetinho, aquele folhetinho que o pessoal distribui na estação de trem, nas ruas, nas praças, isso aqui, eu vou pegar isso aqui de exemplo, aqui é uma cadernetinha, mas digamos que esse seja um folhetinho desse grupo de evangélicos que distribui nas ruas. Esse folheto, ele é a Palavra de Deus? Não. Ele é um folheto do trabalho espiritual, trabalho de evangelização de um grupo de pessoas. Dentro desse folheto, o escrito que tem ali, o que é? A Palavra de Deus, de vez em quando vai estar lá João, capítulo 10, de vez em quando vai estar Apocalipse, capítulo 15, não importa, mas entendam a ilustração. Aquele folheto contém a Palavra de Deus. Literalmente ele é a Palavra de Deus? Não. O folheto é folheto. Mas o escrito, o impresso, a mensagem, é a Palavra de Deus. então a Bíblia em si é um livro que foi organizado e juntou todo o escrito sagrado, mas não deixa de ser um livro que contém a Palavra de Deus. É a forma como eu entendo essa parte, porque a Palavra de Deus, o seu peso, a sua gravura, às vezes está escrita em muitos lugares, em lugares que não são livros, em lugares que não são a Bíblia, mas a Palavra de Deus é a Palavra de Deus na onde ela estiver, escrito até mesmo no muro de alguma de alguma vila, de alguma cidade, de algum bairro. É a Palavra de Deus. contém a Palavra de Deus, perdoa. Aquele lugar, a partir do momento que tem aquela gravura, que tem aquela mensagem tirada das Sagradas Escrituras, aquele lugar contém a Palavra de Deus, mas ele não se torna a Palavra de Deus só por ter aquela gravura com mensagem da Palavra de Deus. Então, o pessoal faz muita confusão justamente por causa que se espelham, se embasam na confusão de outro que opinou de uma forma às vezes vazia e desorganizada. Temos a Bíblia que é e contém a Palavra de Deus. Ela é porque a Palavra de Deus pura está dentro daquele compilado, daquele livro. mas a Bíblia é um livro. O escrito nos profetas, nos apóstolos, dos evangelhos, dos juízes, no Pentateuco, este sim é a Palavra de Deus. Não fosse assim, não poderíamos considerar que o Bíblos que hoje sabemos que é a Bíblia, que foi em um período da história organizado por homens que trabalharam para isso, para tal. Sabemos que se fosse para ser considerado a Palavra de Deus, literalmente, aonde está escrito, então a Palavra de Deus se limitaria a ser considerado somente as pedras que foram escritas pelo dedo de Deus, lá atrás em Moisés, no livro de Êxodo, ou talvez somente os pergaminhos que usaram os apóstolos, os evangelistas, os profetas. Então, era para nós estarmos carregando esse material, esse instrumento de escrita como sendo a Palavra de Deus. Mas não, um pergaminho continua sendo um pergaminho, se ele tiver a história da Grécia antiga, ou se ele tiver contando as poesias de Homero, ou falando da filosofia de Sócrates, um pergaminho continua sendo um pergaminho. Mas quando um pergaminho tem o escrito da vontade de Deus, genuinamente, puramente, sem ser acrescentado nada, nem tirado nada, esse pergaminho, ele contém a Palavra de Deus. E, conduzido por alguém que a respeita, conduzido por alguém que entende que aquilo tem a tamanha importância, ele está conduzindo a Palavra de Deus. Há uma outra forma também de conduzir a Palavra de Deus, não sendo em pergaminhos, nem em pedras, nem tampouco em livros industrializados como os que a gente, fabricados na indústria, como os que a gente hoje conduz, inclusive a Bíblia é um deles, que é na tábua de carne dos nossos corações. O próprio Senhor falou que os seus mandamentos seriam escritos na tábua de carne do coração daquele que crê. Então, também, o teu coração é a Bíblia ou ele contém, o teu coração é a Palavra ou ele contém a Palavra? O teu coração contém a Palavra de Deus. Se você a guarda dentro do baú, desse baú que é chamado coração, ele contém a Palavra de Deus. Não guardando a Palavra, ele é só coração e pode estar sendo também casa ou baú para outro tipo de conteúdo. será que dá para entender nós falando dessa forma, fazendo esse comparativo e usando estas analogias? Ainda assim, eu quero finalizar dizendo que eu não sou o dono da verdade. A minha opinião não deve ser considerada a verdade absoluta, mas pode ser usada para que a gente amadureça como também uso a opinião de outras pessoas e outros conteúdos de outros canais para equipar a minha opinião. Eu espero que você faça bom proveito sabendo que o homem é falho, lembrando sempre que o homem peca, o homem erra, o homem fala demais, às vezes fala de menos. Então, lembre-se, a Palavra de Deus é o escrito e Eclesiastes diz o escrito é a retidão. Palavras dos sábios são como aguilhões. a Palavra de Deus é o que sai da nossa boca? É o que sai da boca do homem? A Palavra de Deus é o que o homem pensa quando está pensando na Palavra de Deus? O que a Palavra de Deus o que limita a Palavra de Deus? O homem limita a Palavra de Deus. A confusão sobre essa compreensão da abrangência do poder da grandeza da Palavra de Deus é o homem. Alguns acusam e alguns reformistas não todos, né? Mas alguns acusam que nós na congregação e nossos irmãos que ensinam e pregam e dirigem e presidem os cultos consideram que a Palavra de Deus é o que eles pregam. Olha, irmãos, quando um pregador prega, lê a Escritura e prega a Palavra, todos nós devemos estar como está escrito no livro de Romano, salvo engano. Enquanto um prega, os outros julguem, porque dele pode sair desse mesmo manancial, às vezes, porque o homem é homem e o que santifica o homem é o Espírito Santo e para isso não independe de ter ministério ou não. Se você pregar genuinamente o Evangelho, a Palavra, não acrescentando e não tirando, respeitando as diretrizes de uma boa conduta na presença de Deus, o que sai da tua boca pode ser considerada a Palavra de Deus. As pessoas que falam nos canais aqui e fazem tamanha acusação, fazendo parecer que também detém um conhecimento a respeito do que é e o que deve ser e o que não deve ser considerado a Palavra de Deus, também estão fazendo juízo de valor. Juízo de valor. Isso no mundo acadêmico é ensinado para todo aquele aprendiz que já contém pensa que contém um conhecimento que conhecimento de verdade deve ser praticado, ensinado, repassado, sempre sem fazer juízo do conhecimento do outro. Então, os que se supostamente julgam que o outro está errado é porque ele supostamente está certo. e aí está o perigo porque a partir do momento que eu acuso este grupo ou aquele grupo porque eu detectei o defeito, o problema, a falha e parece, vai fazer parecer que eu estou certo. e jogar isso no ventilador faz você se tornar um profeta, você revelou a verdade, você revelou algo, você expôs algo com a intensidade da verdade refutável e logo você é alguém que tem a razão enquanto o outro não tem a razão. logo você começa a colecionar discípulos porque afinal de contas você tem é mais sensato que o outro que você julgou por pontos que você detectou que é insensato é incoerente mas você também está se colocando num lugar que não é teu. Fica aqui o recado meu vídeo ficou longo mas eu espero que ajude você a pensar. Sigo alguns canais e respeito muitos irmãos eu estou eu estou aqui pensando bastante em criar novos conteúdos vou opinar sobre alguns assuntos e também pretendo fazer live com algumas pessoas e estou organizando isso me aguardem que teremos conteúdo bastante legais aí tá bom Deus abençoe a todos um beijo no coração de vocês fiquem com Deus e a paz de Deus tchau 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 tchau